Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É que isso aqui eu não joguei muito não, só joguei mais o 2. O 2 foi a minha infância, cara. O 2 foi a minha infância? É, eu quase não joguei o 2. Jogos da minha infância foi... Donkey Kong 2, Super Mario World, Top Gear. Primeiro jogo de corrida que tem, mano. Foi a minha infância? Top Gear, esse aí foi a minha infância, mano. Esse aí foi o que eu mais joguei, pô, desse Donkey Kong. Pô, cara, o do mundo se assustou, cara. Eu pensei que ia pegar no alto. Pega o Dumbo, cara. Pô, vou largar aí, tá de gracinha. Tem que sugar aí, cara. Pô, tu não sabe sugar os barril? Me liberei facilmente, pô, matou o Dumbo. Passa não, cara, me joga nesse... Porra, cara. Eu acho que tu vai dar fome, pô. Eu esqueço desse vídeo secreto, cara. Pô, eu não falei, tem que jogar ele em cima. Pô, tá muito fome, cara. É porque eu... Eu não conheço os secretos, cara. Pô, mas é só eles te pegarem, pô. A gente vai morrer, não, cara. Tô aqui. A gente vai morrer, não. Tu sabe que tem... Faz as contas depois. Que que mirei todos facilmente, viu? Também joga todo dia? Todo dia. É assim não, cara. É que eu dei habilidade. É o Zangão. É o Budok, como é que anda? Cavando no chão. Ele é brabo, né? Nem perna direito. Ele tem. Só tem braço, né? Ah, ali é bônus. Ih, mas tem a vida ali, cara. Quem tem que ir ali é tu. Tem que jogar o Budok ali. Não, cara. Tem que jogar. Tem que me jogar ali em cima. Ah, né? Aguenta o peso dele. Ah, então usa o cabelinho. Pra você jogar, cara. É só jogar. Eu que tenho que te ensinar. Só julgar no secreto. Não conheço. Os bônus desse é facinho. Dois que é roubada, né, cara? Dois que é roubada? É tudo que fala que o Deus é roubada. É, o... Dois tem que ficar feio, viu? Ah, é. Tudo que tá jogando. É. Viu, começou legal, viu? Ih, como será legal? Tô muito engraçado em trocar. Ih, eu calma o Dunga. Alba esse dele. Deixa eu fazer a minha estrada. Não. Tem mais preconceito com o cara, mano. Não, o que tem preconceito com ele é tu, vô. Não, ele é ruim mesmo. Ele é ruim. Prefiro o outro. Qual? O do dois. Ah, o Diddy Kong, né? É. Ele é tão sinistro que ele até apareceu no Smash Bros. É. É. É, porque ele tava no primeiro, vô. Ih, ele nem faz o mesmo. Pô. Acabou, cadê, mano? Caraca a cabeça e o caralho. Ahahahahahahahah. Deixa o cara vai. E é, aqui tem que ter a brindade E como é que eu fiz facilmente E o cara aí definindo o DK, mano Olha como eu tinha que eu não faço Não sabe nem de onde morre E o que interessa é a vida Me tirou, olha, arrebentou Mas a brindade Cabe a ver se é a última fase Cabe a ver se é a última fase E fácil também Pô, tu não sabe sair dentro da água Ela tá nervosa Ela tá nervosa Ih, ia ter que subir aqui Pô, caô, tu tinha que ficar Ah, me rouba, tu tinha ficado Tem esse defeito, né Ninguém não sobe, não Não me erra, não Pô, quase doer Pode secar, cara Esse negócio tá falando a verdade E aqui, bicho chegando Ih, foi com o pago, cara Volta, tem o peixe Ah Volta, tem o peixe Vai deixar ele lá Deixa ele lá Pô, só calagem com o peixe Bicho Bicho Quase não aparece no jogo Tipei o conceito com ele, né É, bicho Só ficaria de macio, né Ih, tu vai saber fazer? É, só pegar, pô Ih, vai ter um bicho aqui, ó Pô, tô fugindo do peixe Pô, tô fugindo do peixe Não vai cair, me mata E aí, tá de macio também Pô, isso dá um peixe Só pra gente fazer o bônus, né Tô que falar fome de pegar Ih, tem que sacrificar, cara Ué, o que tu não pegou? Pô, tem fome, cara Ih, tô sabendo que tá Nem se sacrificou, mano Toca pra quem sabe, cara Ih, quem sabe Ai, viu Ficou boa Ficou boa Olha, mas Ficou eu jogando assim Quer que eu vote? Não, não Vai, bicho Ih, eu vou fazer graça Ficou me secando Ih, o peixe palhaço, mano O peixe palhaço Ah, cara. Não, não, pode. Tá vendo? Tá vendo? Por favor, tá vendo? Não! Talvez eu morre. Ainda bem que tua estratégia não deu certo. Ai, eu tenho que me jogar aqui, cara. Que 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 tem aqui? Pra quebrar aí, eu acho que tem vida. Pô, eu tenho que jogar pra cima. Caralho, eu me matou. Pô, tu me matou de maldade. Eu to queirado, cara. Tu me matou, é ruimzão, só pra jogar de novo. Vai tocar pra tu, pô. Meu, bem feito, cara. O sapato não funcionou, né? Tô falando sério, não joguei pra te matar não. Pô, nem pegou a vida. Ih, faz do gelo aí. Ih, eu caguei dançando, ó. Amarradão com a música. E o fominha aqui, ó. Pô, a câmera ali é teu caralho. Mas tu ruas lá, tu não mata não? Esse aqui, pô. Mas o fominha não. E o bônus aqui. O sapato. O sapato de gelo volta, não volta depois? É, mas é diferente. É a dos pinguins. Ah, a dos pinguins. Rola, cara. Rola. E não confira essa porra, não, cara. Pô, essa é a habilidade do teu boneco, pô. Essa é a habilidade do teu boneco, pô. Mas aqui é a subida, pô. Ele vai parar. Aí, viu? Não, ele pegou a metade. Ih, ó, o DK. Mano, eu defeli aí o caralho. Quase que eu caí, velho. É que teu boneco é pesado. É, ó. Acabou isso dele, mano. Olha lá, mano. Pô, tu tem maior fracasso com o bicho, cara. Caralho, eu caí na pontinha, cara. Tocou pra quem sabe, cara. Ih, faz graça pra ver se tu não morre. Ah, de bem tem que ter tu aqui, né? Não, acho que aqui não tem, não. Tocou pra quem sabe, cara. Por isso que tu morreu, né? Pra tu já voltar na fase, né? Tá certo. Por isso que eu morreu. Fecha o que é seu de manhã no finalzinho pra voltar jogando, ela. Mãe que nada, mané. Foi sem querer. Aham. Também foi sem querer na primeira que eu fiz. Ih, pior que aqui acho que vale pra trocar, não. Por quê? Eu acho que a gente vai virar o Doom... Ah, não. Tu vai vir antes. Não, pô, é pra ir tu, cara. Por quê? Ah, você fala irritante. Só porque tu não sabe jogar, né? E aí, tem medo dos bichos? Ué, é só gravar o barril, pô. Já te ensinei pra quê? Como é que pode o elefante ter medo de rato? Não faz sentido, cara. É mesmo, né? Se pisar, a gente partiu pro rato todo. Mas só pô, é mito, cara. Aí eles aproveitavam no jogo. Quenta, gravar. Põe. Põe. Pô, na agustica. O que que tinha em baixo? Acho que tem vida. Põe. Pito, tá jogando na moral. Pô, cara. Eu não vi o barril. Vai pro ar, pô. Mas tinha que esperar, pô. Ele saiu da agustica. Eu não vi o barril. Eu não vi o barril. Pô, mas tu foi lá, pô. Mas tinha barril ali? Não, tu tinha que esperar o rato sair da agustica. Ah, não tenho paciência aí, não. Não tenho paciência, não? É, mas meu sacrifício não foi, vô, viu? Isso não foi, vô. Viu o zangão, né? É. É. Porra, do... Ai, to aí. Enganei facilmente, agora a câmera é neta, tirou onda. E o zangão vermelho. Eles não morrem nem pelo caralho, né? Cuidado, cara. Cuidado, cara. Ih, eu tenho habilidade, cara. Aí, tem ignorância. Que? Tem outro, cara. Gastou no cara, aí. Aí, de novo. Ih, esses caras são safados. Pô, sei que tinha dois. Ah, aqui é bom. Ih, esse é o cara pulando, mano. Facilmente, ó. Pô, tu podia se sacrificar, cara. Eu podia me sacrificar. Aí, vai embora. E eu te jogou tanto que eu que tive que jogar a minha. Me eliminaram? Eu me sacrifiquei diferente. Ih, é o mestre. Sabe me matar ele, né, cara? Deixa eu ver. Tem que pular em cima do barril. E depois em cima do bicho. Pega. Pô. Você sabe que com a minha boneca é difícil, né? É que ela joga mais alto. Pô, cara. Pula um pouco, cara. Pula um pouco, cara. E se eu tacar tu, conta esse que é? Não dá. Não atinge, não. Pô, ele podia ficar entupido contigo. E quando eu tô num brinca, ela consegue fazer facilmente. Brinca o que, cara? Tô usando a minha habilidade. Tô usando a sua habilidade. Tô vendo brincando aí de matar os bichos. Mais um. Porra, cara. Foi, vem atar. Vai, cara. Acho que vai ter que ser mais um. Foi, errou. Tá aí. Ah, de graça, cara. Ai, não vamos sair daqui, né, porra. Dez minutos, meu Deus. Pronto. Será que foi? Facilmente. Facilmente. Eu vou dez minutos, não é isso que morre em cinco segundos. Eu não eliminei fácil, mano. Então, manos, vamos ficando por aqui. Esse foi o Primeiro Mundo. Lake Orangatanga. E até o próximo vídeo. Fui. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu.